Entrevista com o volante Jatobá. Lembrando que as perguntas foram enviadas pela imprensa para a assessoria de comunicação do Clube de Regatas Brasil. Vamos para a primeira. Rodrigo Veridiano, equipe esportiva na rede. Seja bem-vindo mais uma vez, Carlos Jatobá. É sempre um prazer entrevistar. Gostaria que você falasse de dois aspectos. O primeiro, em relação à viagem para o jogo diante da equipe do Goianésia, que não aconteceu. E mesmo não ocorrendo, houve desgaste, porque foi a viagem, aeroportos, treinamentos e uma certa frustração por não ter atuado. Estava tudo certo e de repente chega o comunicado governamental do estado de Goiás que o jogo adiado, sem data definida. E o outro aspecto é em relação ao seu futebol. Você é um jogador de meio campo, é volante, tem que marcar, mas muitas vezes você tem uma qualidade boa do passe de bola para fazer a ligação entre o meio campo e o ataque. E eu observei, como no jogo diante da equipe do CSA, que você tem arriscado, tem tentado fazer gols. Isso é uma característica de todos os clubes que você passou. Mas também é um pedido dos técnicos, em especial do técnico Roberto Fernandes. Grande abraço, Jatobá. Boa tarde, Rodrigo. É uma honra aqui estar respondendo as suas perguntas, como sempre. E então, sobre a viagem, com certeza foi muito desgastante, não só fisicamente, mas psicologicamente, por tudo que vem acontecendo, como foi as coisas. A gente ia jogar quarta-feira às quatro horas da tarde e a gente ficou sabendo que não ia ter o jogo terça-feira às onze e meia da noite, onze horas da noite. Tinha gente que até estava dormindo e só ficou sabendo no dia seguinte. Então é bem diferente, foi um pouco complicado, porém a gente não pode ficar olhando no lado negativo. A gente tem que reconhecer que é desgastante as viagens, aeroportos, tudo. Mas também estava muito perto o jogo da Copa do Brasil com o do CSA, que foi bastante desgastante. Então, por um lado foi bom que a gente pôde descansar um pouco mais, apesar da viagem e tudo. E agora a gente vai para esse jogo de domingo contra o Botafogo, com um pouco mais de energia, para fazer o nosso melhor e sair com a vitória, que é muito importante para a classificação. E sobre minhas idas ao ataque, sempre foi uma característica minha. Eu sempre preferi jogar como segundo volante. Por eu ter essa força para conseguir defender e atacar, também se torna um pedido dos treinadores para fazer essa transição defensiva e ofensiva. Então, além de eu gostar, também é um pedido dos treinadores e eu gosto de fazer, acho que eu faço bem. E eu acho que eu posso até fazer um pouco mais, então venho buscando fazer mais isso nos últimos jogos. Tanto que no final da Série B da temporada passada eu ainda acabei fazendo dois gols e espero fazer muito mais ainda essa temporada. Nilton Rodrigues, Rádio Voz FM, 87,9. Boa tarde, Carlos Jatobar. O Botafogo da Paraíba, próximo adversário do Clube de Regatas do Brasil, assim como o Centro Esportivo Alagoano, que foi o adversário da última rodada da Copa do Nordeste, não venceu no campeonato. Porém, também não perdiu. O que é que vocês têm de informações desse Botafogo? O que é que o CRB precisa fazer no domingo para encarar esse grande adversário? Isso aí com os três pontos que é importantíssimo para a calcificação do Galo, visando a segunda fase da Copa do Nordeste. Um abraço. Então, nós não temos dúvidas que o Botafogo vai ser um adversário muito difícil, é muito qualificado. A parte defensiva deles esse ano está muito forte. Realmente, é um lado que a gente vai ter que trabalhar bastante para conseguir furar essa defesa. Mas tenho certeza que nos treinamentos de hoje e amanhã, junto com o professor, a nossa equipe vai traçar a melhor estratégia para conseguir fazer um bom jogo. Está todo mundo focado com a mentalidade positiva para conseguir essa vitória, que como você falou, realmente é muito importante para a nossa classificação na Copa do Nordeste, que é algo que a gente almeja bastante essa temporada. Um abraço, Carlos Jatobá, aqui é Alberto Oliveira, do site Esporte Alagoano e do canal TV Esporte Alagoano. No ano passado, você começou a temporada sendo um dos destaques do time do CRB. Veio a pandemia e no retorno do futebol, você não apresentou o mesmo desempenho, o mesmo resultado que você tinha apresentado antes da danada da pandemia. Qual a explicação para isso, Jatobá? E esse ano, você acha que começando a temporada, tendo essa temporada inteira, o tempo de bola vai ser aquele que a gente viu no começo do ano passado? Então, como eu falei na coletiva passada, essa questão de antes da pandemia, depois da pandemia, eu nem tinha tocado muito no assunto, porque eu até não gosto, porque eu não sou um cara de ficar dando desculpa, e eu acho que isso aí nem é muito da minha personalidade, mas falando um pouco por cima, com certeza foi um dos melhores começos de temporada da minha carreira. Eu estava muito feliz, muito bem, aí acabou vindo a pandemia e acho que nunca aconteceu no futebol mundial, um período que ficou tanto tempo sem treinamento, sem jogos, foram quase quatro meses. E na volta, acabaram acontecendo muitos jogos um em cima do outro, acabou desgastando muito a gente fisicamente, mentalmente, tudo isso. E eu acredito que não foi só comigo, mas foi com grande parte do time, que acabou mudando bastante também. Mas eu sei que na hora que a gente entra dentro de campo, ninguém quer saber de nada, e a gente tem que corresponder, a gente tem que responder à altura. E eu acabei tendo uma queda, sim, eu admito, mas que nunca foi minha intenção. Eu sempre quis melhorar meu futebol e poder ajudar o CRB, como veio acontecendo no final da temporada, e tenho certeza que esse ano vai acontecer também, e ainda melhor. Estou muito confiante, muito feliz de estar de novo aqui, de ter renovado, e tenho certeza que vai ser uma temporada abençoada, e nosso time vai conquistar muitos objetivos.